O time para o jogo de sábado e atenção, ele manteve o mesmo time que empatou diante do Goiás no último fim de semana Com o atacante Júnior Viçosa treinando entre os reservas Júnior Viçosa que apesar que treinou sem o colete de titular, chamou atenção com algumas jogadas, chapelando, fazendo gol, chamando a atenção do técnico Wagner Lopes Vou falar bem baixinho aqui para você, eu tenho absoluta certeza que futuramente o Viçosa vai voltar a ser titular Mas o jogador ainda não está 100% fisicamente e deverá estar no banco de reservas nesse jogo de sábado contra o Itumbiara